Era por volta de oito e meia da noite, quando a polícia militar recebeu a informação via telefone 190 que no endereço, aqui na rua Tapuia, no conjunto Beira Rio, alguém tinha sido baleado. Então, uma viatura se deslocou até o lugar, até o Beco 5, da rua Tapuia, e foi constatado que a pessoa conhecida por Jean Bomba, havia sido atingido por seis disparos de arma de fogo. Infelizmente, uma situação envolvendo o homicídio em Paranaguá, e mais uma vez dentro daquelas mesmas características, pessoas já com envolvimento anterior em crimes, que já tem investigação anteriores até pela prática de homicídio também. A vítima foi identificada por Jean do Carmo Souza, de 29 anos, conhecido no bairro Beira Rio, pelo apelido de Jean Bomba, que teria sido executado com seis tiros. Exato, né, evidente que tem ainda falta o laudo pericial, né, do IML, mas foi o que se comprovou na hora ali, né, dentro da residência, ou seja, é uma situação bastante complicada. Segundo informações contidas no boletim de ocorrência, feito pela polícia militar, a autoria deste crime já estaria identificada. E o motivo seria uma briga entre vítima e autor, ocorrido três dias antes do crime. E pelo que tudo indica ali, pelo que foi apurado preliminarmente no local, ele foi, acabou sendo, a vítima acabou sendo morta por vingança, né, o atrito com outras pessoas também no mesmo mundo, digamos assim, no mesmo submundo, né. E infelizmente acaba aumentando a estatística, mas envolvendo sempre pessoas que já têm aquelas outras situações anteriores, né. O caso fica agora sobre a responsabilidade da Polícia Civil da cidade de Paranaguá, que contará com a ajuda da população para serem efetuadas as denúncias via telefone 197 e também 190 e 181. Evidentemente que agora a Polícia Civil vai dar continuidade nas investigações aí para que, de fato, se comprove a autoria deste crime. Só lembrando que as denúncias também podem ser feitas via WhatsApp, a webdenúncia, pelo telefone 9524-5661.